E aí, mano, gente, bom pra você? O que é que trazendo pra vocês mais um vídeo? Mano, hoje eu tô tendo pra vocês um vídeo pra gente tá falando do World Bus Driving Simulator, galera. Nova atualização que vai tá vindo aí do World Bus Driving Simulator. Foi anunciado aí o segundo ônibus dessa atualização, né? Como eu disse pra vocês esses tempos atrás, até muita gente não acreditou. Vão vir três novos ônibus nessa atualização. Então eu já fiz um vídeo falando do primeiro. Agora eu vou tá falando pra vocês do segundo ônibus, galera, que foi o modelo aí que eu andei pesquisando. E tá muito parecido com o Scania K113CL, galera. Esse ônibus que vocês tão vendo aí na tela, tá ligado? Tá aparecendo pra vocês. Galera, um ônibus bem bonito mesmo, mas um pouco retrô. Então, ou seja, o primeiro ônibus foi um ônibus meio intermediário. Agora o segundo foi um ônibus já um pouquinho mais antigo. Qual será o terceiro ônibus, mano? Deixem aí nos comentários e bora pro vídeo de hoje. Galera, antes de chegar no vídeo de hoje, queria tá anunciando pra vocês que amanhã, às seis e meia no canal, vai tá saindo o primeiro episódio da série que eu vou tá trazendo pra vocês de vida de caminhoneiro no GTA V. Demorou, galera? Uma série de vida real aí no GTA V pra vocês, de caminhoneiro. E tá muito top mesmo, galera, porque eu vou tá jogando toda essa série com o volante. Demorou? A gente vai tá fazendo uma simulação bem bacana. Eu, DS Gameplays, Vitinho, Note. Toda a galera aí que grava GTA aí, que eu vou tá tentando trocar uma ideia com eles, vai tá colando com a gente pra tá ajudando a gente nessa série. Então, mano, isso vai ser episódios super reais, mano. Coisa que você não vê no Euro Truck, coisa que você não vê no American Truck em lugar nenhum. A gente vai tá fazendo nesse canal aqui, demorou, galera? A série é bem diferenciada mesmo. Então já ativa o sininho de notificação e se inscreva no canal se você é novo, porque eu creio que você vai gostar muito. Demorou? Então, vamos pro conteúdo de hoje. Galera, como eu disse pra vocês, aparentemente esse daí é o Scania K113CL. Tem algumas imagens dele que eu vou tá mostrando pra vocês agora. Deixa eu pegar elas aqui. Aí, galera, como vocês podem ver, tem essa primeira foto aí, ele descendo numa rotatória, né, a versão amarelinha dele. Dá pra gente ver bem claramente que é um ônibuzinho bem antiguinho mesmo. Essa segunda foto também já mostra ele um pouco de lado, pra vocês verem aí que ele tá muito bem modelado mesmo. Aí já mostra uma foto dele aqui meio de cima, né, essa parte que ele tem em cima ali, né, parece um bonézinho do ônibus ali. Muito bem modelado mesmo, Brasil Turismo ali escrito na lateral. Muito top mesmo, galera. E por último, essa foto dele branco aí com o pôr do sol no fundo. Não ficou com uma qualidade tão boa, galera, mas essas são as imagens que a gente tem hoje. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixa o like de vocês, que isso me ajuda muito. Tamo junto, galera. Valeu, falou, fui!